Como saber o volume de água de um objeto que tem o formato cilíndrico sem ter o copo medidor na mão? Você vai fazer então a área da base do cilindro que tem o formato circular multiplicado pela sua altura. A área da base é π vezes o raio ao quadrado e aí você multiplica pela altura. O π nós sabemos que é 3,14 vezes o raio é 4 e 4 ao quadrado é 16 e vezes 7 que é a altura do cilindro que eu estava na mão. E multiplicando tudo aqui nós vamos obter 351,68 centímetros cúbicos. Imagina agora fazer esse cálculo em uma caixa d'água cilíndrica. Da mesma forma você utiliza esta fórmula aqui.